Bora menino, vem! Clube do brega Bora neodinho, vambora na pegada Mas eu não adentro vamos, eu não adentro bora Me chamo pra beber, eu vou agora Eu não aguento vamos, eu não aguento bora Me chamo pra beber, eu vou agora Aqui tá bom demais, tá gostosinho Aqui tá bom demais, tá bem gostosinho Mistura o piseiro, sopona e o cavaquinho Aqui tá bom demais, tá gostosinho Mistura a sopona, sopona e o cavaquinho Aqui tá bom demais, chama! Piseiro e swingão, piseiro e swingão Ela vai roda a cena e roda a cena até o chão Piseiro e swingão, piseiro e swingão A novinha vai de a cena e rebolando o popozão Piseiro e swingão, piseiro e swingão Piseiro e swingão, piseiro e swingão Piseiro e swingão, piseiro e swingão Ele vai de a cena até o chão Piseiro e swingão, piseiro e swingão A novinha vai de a cena e sacudindo o popozão Bora, bora! Mas eu não aguento, eu não aguento, bora Me chama pra beber, xiii, derrô agora Eu não aguento, vamos, eu não aguento, bora Me chamo pra beber, xiii, derrô agora Aqui tá bom demais, tá gostosinho Aqui tá bom demais, tá gostosinho Mistura o piseiro, sofona e o gavaquinho Aqui tá bom demais, tá gostosinho Mistura o piseiro, sofona e o gavaquinho Não bora, meu, meu Piseiro swingão Piseiro swingão, piseiro swingão A novinha vai acendo e rebolando até o chão Piseiro swingão, piseiro swingão A novinha vai acendo e rebolando até o chão Piseiro swingão, piseiro swingão A galera vai acendo e empinando o raveirão Piseiro swingão, piseiro swingão A galera vai acendo e rebolando o raveirão Piseiro swingão, piseiro swingão A novinha vai acendo e balançando o raveirão Chama, bora Para, para, para. Ei, DJ, solta o piseiro aí pra tu ver. Toca aí pra ver. Vai. Ai, vem. Oh, oh, oh. Ai, galera. Eu já não me disse, bora ficar bem. Hoje rola voace no Rio de Janeiro. Bora cuidar da vida, o que o DJ é meu parceiro. O que eu vou fazer? Me empurra sem contoneira, a boa te virou. Solta o piseiro, DJ, se não tá entendendo ou não. Leva então no passinho a capital e o sertão. Solta o piseiro, DJ, que tá desatualizado. Agora até as bandas estão. Ai, meu Deus. Solta o piseiro, DJ, que não tá entendendo ou não. Leva então no passinho a capital e o sertão. Solta o piseiro, DJ, que tá desatualizado. Agora até as bandas. Bora, piseiro, bora. Oh, meu Deus. Pega o piseiro. Solta. Agora é de Brasília, rapaz. Vira aí. Os meus amigos me dizem, bora ficar bem. Hoje rola voace no Rio de Janeiro. Anda na vida, que o DJ é meu parceiro. Emburra sem contoneira, a boa te vira. Solta o piseiro, DJ, que não tá entendendo ou não. Leva então no passinho a capital e o sertão. Solta o piseiro, DJ, que tá desatualizado. Agora a minha banda tá limitando ou não. Solta o piseiro, DJ, que não tá entendendo ou não. Leva então no passinho a capital e o sertão. Solta o piseiro, DJ. Solta o piseiro, DJ, que não tá entendendo ou não. Leva então no passinho a capital e o sertão. Solta o piseiro, DJ, que tá desatualizado. Agora até as bandas tão limitando ou não. Solta o piseiro, DJ, que não tá entendendo ou não. Leva então no passinho a capital e o sertão. Solta o piseiro, DJ, que tá desatualizado. Agora até as bandas tão limitando ou não. Solta o piseiro, DJ, que tá desatualizado. Solta o piseiro, DJ, que tá desatualizado. É na pegada do MS Não venha me julgar falando que eu sou assim Imperfeito pra você Mas entendo meus defeitos Sei que ninguém é perfeito Lá vou comer Escuta o que eu vou falar pra você Fiz tudo o que eu quis Só não quis te ver sofrer Falei que eu não queria ver Falei que era imperfeito E você ia se arrepender E se eu não sou perfeito Eu não tô nem aí Eu não acredito pra ninguém Pra nem gostar de mim Apaixonado, se é problema seu Meu coração tá trancado e nunca vai ser seu Mas eu não sou perfeito Eu não tô nem aí Eu não acredito pra... Assim, sonorização Apaixonado, se é problema seu Meu coração tá trancado Joga na pegada O nome dele Não venha me falar falando que eu sou assim Imperfeito pra você Mas eu entendo seus defeitos Sei que ninguém é perfeito Falou por mim Escuta o que eu vou falar pra você Fiz tudo o que eu quis Só não quis te ver sofrer Falei que eu não queria você Eu era imperfeito E você ia... Joga na pegada Mas eu não sou perfeito Eu não tô nem aí Eu não acredito pra ninguém Pra nem gostar de mim Apaixonado, se é problema seu O meu coração tá trancado E nunca vai ser seu Mas eu não sou perfeito Eu não acredito pra ninguém Pra nem gostar de mim Apaixonado, se é problema seu O meu coração tá trancado E nunca vai ser seu Eu não tô nem aí Mas eu não acredito pra ninguém Pra nem gostar de mim Apaixonado, se é problema seu O meu coração tá trancado E nunca vai ser seu Mas eu não sou perfeito Eu não acredito pra ninguém Pra mim gostar de mim Apaixonado se é problema seu O meu coração tá trancado Nunca vai ser seu Música E não dá Quanto mais eu penso Mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro meu amor Eu só queria te amar Te juro pra você que nunca vou te deixar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso te ver Me dê mais uma só Quero te provar Nega eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Dentro desse mar Meu rapaz Alô Neildo Puxa aí meu véi Beijo Beijo Tô louco de saudade Tô louco de saudade E mais eu Me desespero Eu quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar 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 Eu vou me acabar, dentro desse bar Isso é tão profundo, e o meu futuro É seguir você, até o fim do mundo Por favor, voltar pra mim Nosso parceiro, em Paredão Canção bonita, é pra tocar em Paredão É só parceiro Liliane Lanches Lá no Regalo, melhor lanche Vamos junto, misturado É apertado de novo Ai meu Deus Essa aqui vai especialmente Minha parceira NN lá, Lota Vaz Tamo junto Eu vou tocar meu forró Pra você dação do chão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar E dança, e dança, e dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar E dança, e dança, e dança sem parar Mas quando eu toco esse meu forró Todo mundo tá no sarrochão, não deu nó Swing na guitarra, no teclado solta a voz E frita só comigo, esse chote aqui é nóis Quem já curtiu esse pancadão Tá no sangue da memória, não vai sair mais não Swing na guitarra, no teclado solta a voz E frita só comigo, vem dançar com nós Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar E dança, e dança, e dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar E dança, e dança, e dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar E dança, e dança, e dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar E dança, e dança, e dança sem parar Mas quando eu toco esse meu forró Todo mundo tá no sarrochão, não deu nó Swing na guitarra, no teclado solta a voz E frita só comigo, vem dançar com nós Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar E dança, e dança, e dança sem parar Eu vou tocar meu forró Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar E dança, e dança, e dança sem parar Alô Mônica Isso é moleque, se engarra menino Abração especial, Alô Lúcia Alô Eduardo do baixo, meu véi Volta pra boer É o repertório atualizado Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Chá de bolo Enquanto não dizer E eu não tô bem Não tô legal com toda a nossa história Ô moleque, sempre era apaixonado Jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que o dia a gente se encontra Vai ver que o dia a gente se encontra Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina Eu te peço então volta Volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço que eu não vou dar E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, desculpe a hora Não vou dormir enquanto não me vê Eu não tô bem Não tô legal, toda a nossa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o vacação a conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, desce e não volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o vacação a conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Eu te peço, então volta Assim, sonorização Mas eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Tá no piseiro Tá no piseiro Joga pra cima Meu parceiro Pilac, rapaz Sai com a gente, hein? Ô, Pilac, vem moral Edson, Edson, Edson Edson Filmagem O Homem Top, O Homem Estourado É a melhor filmagem, né? Tamo junto, misturado É moleque singado Tamo junto, misturado Bora, chama, vai Falou que tô com dojo na sua cara E não quero te ver E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Meu parceiro Marcelo, rapaz É pipoca, é pipoca Tá certo, tá certo Bora, chama, vem Meu parceiro Marcelo Lima, rapaz E vem com ele É moleque, sou em gato Olha, falou que tá com dojo na sua cara E não quero te ver nem de graça Falou que eu não volto nem a pau E não quero valer um real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou parar na sua cama Vem, bora, Diego, bora Só basta você me ligar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Que eu vou correndo te encontrar Que eu vou correndo te encontrar Só basta a bolsa me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta a bolsa me ligar Que eu vou correndo te encontrar O Peveru O nome dele Alô, Ana Maria Vinicius, Vinicius, o percurso Vai, chama É no piseiro É no piseiro Não digo É chá de todo, Cleves Rorou mais leio daquele abraço, hein Segura aí É no piseiro do MS Ô, ô, ô Que eu passei de teatro, Sons? Essa aqui vai pra tia Ben Ela tá assistindo a gente, viu? Jogado na ilusão No meio da solidão Me pego e fero em meu coração Lembrei de você Lembrei de você Lembrei da nossa história E todo nosso amor Que quando era um vaqueiro sem dinheiro Sem valor Lembrei de você Eu lembrei de você Olha que parei e pensei Que nada tem valor E quando tem dinheiro e não tem grande amor Já tô cansado Já tô cansado de farrar e de curtir Daria uma fortuna só pra ter você pra mim Provento Provento Já não aguento Eu quero ver você do meu lado Raqueiro da ostentação Vai morrer apaixonado Eu tô com saudade Mas eu cheiro Seu calor Deita na sua cama E te abraçar Provento Já não aguento Eu quero você do meu lado Raqueiro da ostentação Vai morrer apaixonado Um abração especial O meu forte Minha mãe lá O Desce Tavares E jogado na ilusão No meio da solidão Teve o meu coração Peraí meu coração Lembrei de você Eu lembrei de você Olha eu lembrei da nossa história De todo nosso amor Que quando era um vaqueiro Sem dinheiro Sem valor Eu lembrei de você Eu lembrei de você Olha que eu paguei E pensei Mas tem valor E nada tem direito Se não tem grau de amor Já tem passado Na tua raiva De curtir Daria uma fortuna só Pra ter você pra mim Eu tô com saudade Me deita na sua cama E te abraça Provento Já não aguento Eu quero você do meu lado Raqueiro da ostentação Vai morrer apaixonado Eu tô com saudade Com teu cheiro Seu calor Hoje me deita nessa cama De laçar cobertor Já não aguento Quero você do meu lado Raqueiro da ostentação Assis Assis Sonorização É no piseiro da ameaça Olha que chama no piseiro Tiago O nome dele Tiago Ti-ti-ti-ti-ti Tiago Gomes Bonito Bonito Meu parceiro acrílico Eu tô com saudade Eu tô com saudade Eu tô com saudade